Os protestos contrários à presidente do Peru, Dina Boloarte, continuaram na quarta-feira em regiões do sul do país, com mais um manifestante morto e 30 feridos em Cusco devido à repressão policial. Com isso, o balanço de vítimas chegou a 41. O dia começou com bloqueios de estradas e velórios pelos mortos que levaram confrontos com as forças de segurança em Juliaca, na região andina de Puno. Em meio às tensões, o Ministério Público abriu na terça-feira uma investigação por crime de genocídio contra a presidente, que impôs um toque de recolher em Puno para frear as manifestações. A região indígena Emará é o epicentro dos protestos e fica na fronteira com a Bolívia, onde milhares foram às ruas com os caixões das vítimas mortas na segunda-feira. Boloarte era vice-presidente até 7 de dezembro, quando o Congresso destituiu Castilho depois de uma tentativa de fechar o parlamento e governar por decreto. Ele era investigado por corrupção e cumpre 18 meses de prisão preventiva determinados por um juiz sob acusações de rebelião. O governo afirma que o ex-presidente boliviano, Evo Morales, está ligado aos protestos, razão pela qual foi proibido de entrar no país.